O que é a cena acontecer? A onda no rolê, se é pra causar fecho com as minas, pode crer Desenrola a ideia e se enrame ela na escrita Não marque bombeira e fica suave na pista São duas horas de relógio pra sair de casa Make perfume, portal, sai fina no salto Joga o cabelo, vai e volta em frente ao espelho Dá um grau no som, deixa de lado pra tomar Mas tem que ser do bom, retoque no batom As minas rica e chegam juntas no refrão Confere aí, vou impressionar o negu Vou seduzir, ele tá querendo, eu tô afim Sorriu pra mim com aquele jeito que disse Não vou mentir, se vir na minha eu quero sim Confere aí, vou impressionar o negu Vou seduzir, ele tá querendo, eu tô afim Sorriu pra mim com aquele jeito que disse Não vou mentir, se vir na minha eu quero sim É nóis que chega e faz a cena acontecer Se quer somar e gosta, vamos sem volver Cair na noite, tira onda no rolê Se é pra causar, fecha o com as minas, pode crer É nóis que chega É nóis que chega É nóis que chega e faz a cena acontecer Dentro do baile, daquele jeito Que cara cabulosa, nem sei se eu mereço Charme, simpatia, elegância, não tem preço Foi conquistado aqui, que maladreiro é diverso A noite promete e o drink aquece Que pra todo gosto flamejante enlouquece Estilo vagabundo, olhar que desafia A mulher é da chama na coreografia Ela dança, remexe A rainha afro ama seu crespo Estilo black faz a pose Mete a louca, abra no leque, tá de trança Muitas flores, são vários Confere aí, vou impressionar o neguinho Vou seduzir, ele tá querendo, eu tô afim Sorriu pra mim com aquele jeito que disse Não vou mentir, se vir na mim eu quero sim Confere aí, vou impressionar o neguinho Vou seduzir, ele tá querendo, eu tô afim Sorriu pra mim com aquele jeito que disse Não vou mentir, se vir na mim eu quero sim É nóis que chega e faz a cena acontecer Se quer somar e gosta, vamos sem volver Cair na noite, tirar onda no rolê Se é pra causar, fecho com as minas, pode crer É nóis que chega e faz a cena acontecer Essa é pras mulheres Vamos sair no rolê, vamos se divertir Vem, vai É nóis que chega e faz a cena acontecer